É a máfia terrorista da Norte Esse é o papo do MT Denner Diretamente da Zona Norte, represento o MTN Sempre na moral, eu vou falar como é que é A cobrança vai chegar porque nós não esquece Aqui na Zona Norte nós somos caçadores de Zona Leste FMF já sabe como é que é Quando ele tenta botar a ponta, ele já volta de ré, malandro Bagulho é doido Puxa merda Se eu desco, filha da puta, já tá tudo palmeado Correrão, pigo a temia, agora tão encurralado Vou te dar-lhe o papo reto, só tem duas opção Hoje vem daqui pra Norte, eu vou tudo pro caixão Domingueira na Germânia é aquela correria Puxando lá pro Linnói, abraço forte só os dias Fechadão com o DTN, separado pro combate Puxa aqui na Zona Norte, é só moleque de verdade Temos pronto pra tragédia, nós não falha na missão É o terror de Porto Ales, MTN, só ladrão Os tiranos já se treinam e quando ouço o nosso nome MTN lá do Norte, o inferno tá chegando É só diretoria, nem PM, tenta sorte E o Zala que tentou, já se deparou com a morte Aí bebê, aí pra quê? Ô mancha, fica ligado Porque nós quando te ver, vocês vão sair furado Na real vou dar-lhe o papo, vou mandar de arriada Vocês vão pras olimpiadas, ganhar umas medalhas Corre machuceniano, vocês são maratonistas Por isso que isso é nada, que são capa de revista E falam no telefone, porque não tenham coragem E entra na rua em festa, vocês são tudo combate E na volta da batalha é aquela curtição Várias prata no pescoço de presente do chagão Com Jesus de lá já sim, já sabe como é que é Às vezes é que já vem junto e vocês voltam de ré E depois na internet vagão, o bate pra mão Falam que são os fudidos, mas são tudo um fudão Para, para, para tudo neguinho, é assim ó Vem, faz a frente, é os marrento que chegou Zona Norte tá bolado, MTN é o terror Os chefes na contenção e também linha de frente Vem, parceiros, arriado, dando no meio da mente Os FMF já tremeram na missão Porque aqui o bagulho é doido, é o terror, meu irmão Vem, faz a frente, é os marrento que chegou Zona Norte tá bolado, MTN é o terror Os chefes na contenção e também linha de frente Vem, parceiros, arriados, dando no meio da mente Os FMF já tremeram na missão Porque aqui o bagulho é doido, é o terror, meu irmão É a mata terrorista da Norte Tchau, 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 tchau Obrigado.